Olá, muito boa tarde, estamos chegando com o plano de jogo, fazendo uma saudação para o bairro Cristal, para a Cidade Baixa e também para o Lamy e todo o estado do Rio Grande do Sul, mapeado pela TVE, que entra em todos os pontos, todas as cidades do estado gaúcho. E você vai conferir na edição de hoje do plano de jogo, Brasil de Pelotas vence Bragantino e sobe para quarto lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Dia do Desafio mobiliza municípios em todo o Rio Grande do Sul. O objetivo é praticar alguma atividade física. Jogos germânicos único, uni, perdão, tradição aliada à diversão. Dia do Desafio mobiliza municípios em todo o Rio Grande do Sul. O objetivo, aqui, é incentivar a comunidade a praticar alguma atividade física. Movimentar-se. Então, veja a movimentação. Está todo mundo com pressa na rotina diária, mas hoje é dia de parar para dedicar 15 minutos corridos a uma atividade física. No dia do desafio, vale fazer um alongamento antes de embarcar no trem Zurbia caminho do trabalho. O movimentar-se pode ser até na mesa de pebolim, no jogo de basquete com o filho ou dançar sob o comando do videogame. Deu para cansar? Deu. E tu pratica exercício físico normalmente? Eu como, eu participo de corridas. E isso faz o que, assim, de diferença para a tua vida? Eu acho bom. O Sesc, que coordena o Dia do Desafio nas cidades da América Latina, contou até uma parede de escalada bem no coração da Esquina Democrática, para incentivar a participação. Porto Alegre, este ano, concorre com Curitiba. O Dia do Desafio se propõe a isso, né? Eu sempre digo que é um dia, a gente fala que é um dia de plantar a sementinha. Hoje começa, talvez, um primeiro passo para quem não faz uma atividade física. É um grande dia de uma grande energia diferente. É isso que o Dia do Desafio quer, que as pessoas adquiram esse hábito saudável, não só no dia de hoje, mas também para toda a vida, para colher os bons frutos da prática da atividade física. 58 anos de idade e muita disposição. A Dona Maria José colocou os equipamentos e encarou a parede até quase o finalzinho. Eu fiquei, começou a aflochar as mãos, sabe? Porque com 58 anos, não é assim, né? Aí começou a aflochar as mãos, não fui até o topo. Faço bastante caminhada, adoro caminhar e faço biodança. E isso faz diferença na sua vida, na sua qualidade de vida? Faz, muita, muita, muita mesmo. Se eu não fizesse, não estava aqui. O registro das atividades vai até às 8 da noite e qualquer pessoa pode ligar para o Sesc da sua cidade e registrar o desafio cumprido. Você já se movimentou hoje? Não. Então prepare, vá caminhar, vá dançar, vá fazer o que você quiser, né? Praticar alguma atividade física, né? Fazer amor, quem sabe? É uma atividade física, não tem problema nenhum. Brasil de Pelotas vence Bragantino e sobe para quarto lugar na Série B do Brasileirão, Dali Chavante. Veja. A equipe pelotense chegou à segunda vitória em casa ao bater o Bragantino por 2 a 0 ontem à noite no estádio Bento Freitas. Com seis pontos em três jogos, o Brasil subiu para a quarta posição na tabela. Já o Bragantino perdeu todos os seus jogos e está na penúltima colocação no campeonato. O time da casa começou pressionando e não demorou para abrir o placar. Aos oito minutos, Ramon foi lançado pela esquerda. Olha lá o Ramon. E cruzou milimetricamente na cabeça para Felipe Garcia completar e abrir o placar. Foi o terceiro gol dele no brasileiro. O Bragantino tentou reagir. Aos 30 minutos, Eliandro recebeu dentro da área e acertou a trave. O Chavante foi para cima e chegou ao segundo gol aos 11 minutos da etapa final. Ramon foi lançado em velocidade. Velocista Ramon levou a melhor sobre a marcação antes de bater cruzado para vencer o goleiro Felipe. No final, Brasil 2, Bragantino 0. O Brasil de pelotas volta a campo na próxima sexta-feira quando enfrenta o Goiás no estádio JK em Tubiara, em Goiás. Valeu, Chavante. Valeu, Brasil de pelotas. Cerca de 300 pessoas para disputar o caneco de melhor equipe dos jogos germânicos. Competição que tem como característica a tradição aliada à diversão. Então veja. Um dia quase comum das atividades no campo, da tradição alemã. Diferente para mim, porque eu não trabalho, nunca me criei na roça, mas eu estou mais participando que meus guris pediram para mim participar, que eles vão achar alguém que se dispunha para fazer isso aí. Eu disse, não, estou pronta, vamos lá. Depois eu quero ainda pegar a galinha. Enquanto os homens cerram, as senhoras ali fazem crochê. Sapatos são confeccionados para serem doados à UTI e não Natal do Hospital de Estrela. Eu adoro fazer essas coisas. É muito bom ajudar as crianças que estão com frio. E eu acho muito importante a gente ajudar a fazer. Sim, já fiz o sapatinho de crochê. Fui a primeira a terminar. E agora vou participar aqui também. Vamos ver o que vai dar. Não sei. 11 provas. Como essa, por exemplo. Carregar um carrinho cheio de ney, tirar o milho do sabu e por aí vai. Dia de jogos na Cidade de Estrela com uma pequena diferença, né? É uma atividade que resgata aquelas atividades do dia a dia, com algumas modificações para tornar um pouco mais lúdico. Mas realmente a aceitação é fantástica. Se percebe no público a cada ano um aumento maior, pessoas vindo de mais distantes lugares para poder acompanhar de uma forma divertida. E o pessoal aceitou muito o nosso convite, entendeu a proposta, 10 equipes, 300 participantes. E realmente é uma satisfação muito grande trabalhar, estar à frente dessa equipe e promover esse belo evento. Cerca de 300 participantes divididos em 10 equipes. Jogos germânicos, competição dentro da programação do MyFest, mês dos 140 anos da Cidade de Estrela. Sensacional. Parabéns para a Estrela. Parabéns que outros municípios sigam também esse belo exemplo. Se você quiser mandar sugestões, vídeos, recado, quiser nos xingar, enfim, mande um e-mail para a gente, plano de jogo que está aí na tela, arrobatve.com.br. Tem meu Twitter, arroba Farid com demudo germano, também no Facebook, é Farid Germano Filho. Está certo? Agora, o que a gente sempre combina, você fica aí, porque eu fico te esperando aqui. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. E no dia do desafio, a nossa repórter Simone Feltz, a talentosa repórter Simone Feltz, foi conferir o dia do desafio e encontrou um medalhista olímpico. Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro, Marcelo Negrão. E levou um papo com o Marcelo Negrão. Simone Feltz, você? O Marcelo Negrão já está em Porto Alegre desde ontem e participando de uma série de atividades do dia do desafio, porque aqui é isso, a gente tem que incentivar as pessoas à prática constante de exercícios físicos. É, exatamente. A ideia é que as pessoas se movimentem, né? E nada melhor do que um dia como hoje, frio, tomar esse desafio de começar uma atividade física, começar a se movimentar. Depois vai chegar o calor, fica muito mais fácil. Mas hoje, realmente, o nome está dizendo tudo, né? É um evento bacana que o Sesc promove todo ano, um evento de motivação das pessoas acima de tudo, para a gente se movimentar. A gente sabe que uma pessoa saudável, uma pessoa que faz uma atividade física, vai ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Esse é o objetivo do Sesc desse dia do dia do desafio. Marcelo, tu que és um multicampeão, tem aí uma carreira consolidada, Olimpíada é sempre um diferencial para o atleta. Como é que é estar recebendo esses jogos aqui no Brasil? Bom, primeiro que Olimpíada é o auge de um atleta, né? Você representar o seu país, a maior competição que existe no planeta, é uma coisa muito importante. Ganhar é uma outra coisa, é uma coisa que ninguém acredita, é um sonho, realmente, você ser um campeão olímpico e depois participar aqui no seu país. A gente está vendo aí, em alguns meses aí da Olimpíada, a gente está vendo que os atletas são muito empolgados, os atletas estão bem preparados. Eu acredito muito que vai ser sim um recorde de medalhas. Pelo fato de ser aqui, pelo fato da adaptação, pelo fato da torcida a favor, da alimentação, do clima, eu acho que adaptação a gente não vai sofrer, coisa que geralmente a gente vai um mês antes, quando é em outro país, para poder se adaptar, entrar no clima da competição. E aqui não, nossos atletas estão vivendo isso já, estão ansiosos também, então eu acredito que vai ser muito bacana, acredito que a gente vai ter aí uma divulgação do esporte, que é o mais importante nesse período de Olimpíada. Costuma ser um legado dos Jogos Olímpicos o fato dos países sédios incentivarem esportes, nos quais às vezes a gente era somente espectadores. Tu acha que a gente vai ter medalhas em esportes menos representativos? Não tem surpresas por aí? Eu acredito que sim, eu acho que muitos esportes vão surpreender, muitos esportes vão começar a chamar a atenção do nosso público, a gente está mais acostumado com o vôlei, com o futebol, basquete, agora o handball está chegando muito bem, mas existem outras modalidades que de repente o brasileiro não conhece, e que pode de repente a gente plantar uma sementinha com essa Olimpíada e quem sabe ter mais um campeão olímpico que qualquer outra modalidade. Eu acho que o principal objetivo vai ser esse, o principal legado vai ser o legado do esporte, eu acho que a gente vai conseguir mudar a cabeça do brasileiro em relação a isso. E por último a questão da organização, a gente já recebeu uma Copa do Mundo, estamos preparados, a Rio 2016 vai mostrar o seu papel também na questão de gestão? Eu acho que sim, eu acho que pelo fato de ser apenas um estado, diferente da Copa do Mundo que foram vários estados, eu acho que ali sim, tudo concentrado num único lugar, a gente vai conseguir ter uma boa gestão. Acho que o Brasil tem sempre esse negócio de estar meio atrasado, a obra não vai, não sei o que, mas chega na hora, dá tudo certo e a festa é muito bonita. E essas questões de segurança, que alguns atletas até criaram algumas polêmicas em cima disso? Eu acho que não, eu acho que vai ser tudo em dia, tudo em ordem, a gente não vai fazer feio perante as outras Olimpíadas, acho que realmente vai ficar um legado muito bacana, eu tenho certeza disso. Marcelo Negrão, obrigada, boa estada aqui em Porto Alegre, Simone Feltz para o plano de jogo. Obrigado, Simone. E com a Simone Feltz entrevistando o Marcelo Negrão, a gente está agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês, dizendo que você está aí do outro lado, você pode acompanhar, dizer para o vizinho, colocar no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube, o endereço está aí na tela para você. Está certo, gente? Então, era isso. Não deixe de se movimentar, praticar algum exercício. Hoje é o dia do desafio. Lembrando que o plano de jogo, segunda a sexta, a uma da tarde e também às nove da noite. Muito obrigado ao Estado do Rio Grande do Sul pelo carinho da sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri